Pessoas maiores de 35 anos começam a receber a quarta dose da vacina contra a Covid-19 nesta terça-feira aqui na Capital. Repórter João Vitor Rocha traz as informações. Você já está no Poço Saúde aqui da região central. Essa vacinação é feita agora em todos os poços. Qual que é o cronograma a partir de agora, João? Pois é, Tiago. Começou já a ser aplicada esta quarta dose, a segunda dose de reforço já a partir das 7 horas da manhã desta terça-feira, 12 de julho para as pessoas maiores de 35 anos. Até ontem, esta quarta dose, segunda dose de reforço, estava liberado apenas para pessoas maiores de 40 anos. A recomendação é que sejam vacinadas com as vacinas da Janssen, AstraZeneca e também da Pfizer com intervalo mínimo de 4 meses em relação à terceira dose, a primeira dose de reforço. A gente fala aqui ao vivo da UBS Nossa Senhora do Brasil, na região central de São Paulo. E vocês podem observar, Tiago Adriana e todos os telespectadores aqui da Jovem Pan, a movimentação ainda é bem pequena, não tem muita gente aqui na fila. A gente também lembra que foi na semana passada, esse pedido aqui da Prefeitura de São Paulo, que enviou um ofício direto ao Ministério da Saúde, pedindo exatamente essa ampliação do público-alvo de 40 anos para 35 anos dessa aplicação da quarta dose, a segunda dose de reforço. Nem o Ministério da Saúde, nem o governo federal, deu um retorno aqui à capital, a São Paulo. Então, a Prefeitura de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, resolveu ampliar por vontade própria esta imunização, essa faixa de imunização. Com a quarta dose, além dessas pessoas acima de 35 anos, também podem ser vacinados os profissionais de saúde com mais de 18 anos, pessoas com alto grau de imunossupressão, também com mais de 18 anos, inclusive gestantes hipoérperas e adolescentes com imunossupressão com 12, de 12 a 17 anos. Também, uma outra faixa, um detalhe importante, são as pessoas com mais de 50 anos que têm um alto grau de imunossupressão, elas também já podem tomar a terceira dose de reforço, a quinta dose. Então, esse é um dado muito importante aqui em São Paulo, capital, pessoas com alto grau de imunossupressão, com mais de 50 anos, também já podem tomar a sua terceira dose de reforço, a quinta dose. Então, a partir de hoje, pessoas com mais de 35 anos podem tomar em qualquer UBS aqui da capital também, a segunda dose de reforço, a quarta dose, Thiago Adriano.